Salve salve aí pessoal do canal, quero desejar a vocês uma ótima noite, mais do que ótima, excelente noite. Pessoal, vou passar uma coisa aqui para vocês bem rápida, a primeira coisa é as consultas agora para janeiro e as consultas agora para o final de dezembro já estão abertas, os contatos estão na descrição do vídeo. Pessoal, a gente estava debatendo algumas coisas, eu estava realizando algumas consultas, agora à noite estava realizando algumas consultas, eu estava debatendo aqui algumas coisas com o pessoal aqui, tem muita gente que fala demais, eu estava escutando alguns comentários, estava vendo alguns comentários, estava entrando no bate-papo com o pessoal, tem muita gente que fala muita coisa, Parece que o ser humano ainda, eu acho que o ser humano não entendeu algumas coisas, é por isso que a mente do ser humano, eu acho que a mente do ser humano é muito pequena, a mente do ser humano é muito pequena ainda, eu acho que é pequena até demais. O que o ser humano tem que entender gente, a palavra fala, ela é muito pior do que qualquer atitude, eu acho que aquilo que sai da sua boca tem mais poder, tem mais influência na vida de alguém do que você dá um tapa na cara dela. Se você chegar, se você brigar com uma pessoa, se você dá uma facada, vamos dar um exemplo, se você dá uma facada em alguém, vai ter um preço, é claro que vai ter um preço, vai machucar, vai doer, sim, mas aquela dor ela vai cicatrizar, aquele machucado da facada vai cicatrizar. Uma palavra, palavra não, a palavra vai para o resto da vida, aquilo que entra, aquilo que entra no psicológico do ser humano vai para o resto da vida, e o que entra na mente do ser humano é a palavra que ele escuta, então é o que sai da nossa boca. Ou seja, a palavra do ser humano tem muito mais poder do que qualquer coisa, e eu acho que o ser humano ainda não entendeu isso, o ser humano não entende isso, a gente ofende, a gente xinga, a gente excomunga, a gente fala palavras de baixo canão para outras pessoas, a gente humilha outras pessoas, e não sabe o que sai da nossa boca, pessoal, pelo menos o pessoal que acompanha o canal, pessoal, vamos crescer, o ser humano precisa crescer, e quem está no canal aqui do Sobrumbanda, quem acompanha o canal, vamos crescer, o ser humano precisa crescer, e necessita de evolução, e a evolução, ela começa com a gente, ela começa no psicológico, e sai pela boca, e o que sai pela boca, causa efeito em outras pessoas. Então vamos prestar bastante atenção no que a gente fala, porque uma palavra tem muito mais poder do que qualquer tipo de feitiço, ok? Obrigado, que todos tenham uma boa noite, um ótimo dia. Tchau pessoal, e bora dormir.